É, o Rafael, acho que você mandou 5 dólares canadenses, falou Quero ver todo mundo dando a chance do Guilty Gear Strive quando chegar no Gamepad Guilty Gear é um jogo de luto, assim, bem famoso também, bem maneiro E é da Arc System, que é, ó É a Arc, fez também o Dragon Ball, né Dragon Ball FighterZ, que é muito bom Ó, o Luiz Felipe mandou 10 reais, falou aqui, ó Salve galera, sempre ouço vocês no trabalho Conheci muitos jogos, por indicação de vocês Conheci o Bruno Micali por aqui, já sou muito fã Sempre sensato, bem formado Ô, imagina, tamo junto Obrigado por estar acompanhando aqui A gente tá começando esse ano com Eventos legais chegando Com expectativas boas, acho que 2023, galera Vai ser um ano muito legal Pra videogame, cara, de verdade E ó, tá sendo muito bom fazer o Flow Games aqui, né Tá gostoso, o clima é muito bom, a galera que assiste Aí também é excelente, muito bom Acho que esse ano vai ser, ó O Leonardo Dionísio mandou umas 5 reais, falou aqui, boa tarde, sou fã E ganhou o Playstation 4 do Dava, né, porque eu sorteei, parabéns aí Queria saber por que vocês falam Ele ganhou um Playstation seu? Hã? Ele ganhou um Playstation de algum sorteio que você fez? Então você é tipo o Yuji? É Por que que eles falam que tem que mudar o Far Cry Mas Gears, Halo, Uncharted e outros exclusivos, não Cara, se você pegar o Gears, Halo e Uncharted Cada jogo da franquia principal deles É diferente do anterior Tem muita evolução, muita coisa a mais Far Cry é exatamente o meu jogo desde o 3 Inclusive os spin-offs que ele teve Sabe, você vê a diferença de cuidado Nesses jogos que você citou Comparado com Far Cry Não dá nem pra comparar, na verdade Vamos falar a verdade aqui, né É, eu acho que esses jogos aí Halo, Gears ou Uncharted Não precisam de um reboot, né Assim, do zero Podem ter remasters ou remakes no futuro? Pode Mas rebootado, tipo Vamos recontar tudo Acho que não Bom, e também porque Acho que é o mais óbvio E o mais simples de se entender Que isso é uma percepção de cada um Claro, claro Para mim, pode ser que precise mudar o Far Cry inteiro E não precise mudar o Gears Para você, não É simples É, é verdade É bem relativo mesmo É, mas assim O que eu quis dizer assim É que objetivamente falando É, é Esses jogos que você citou Tem um cuidado infinitamente maior Das empresas que fazem ele Do que o Ubisoft tem com o Far Cry Né? É, o Far Cry, especialmente o 1 Ele é um jogo que merecia Pelo menos o 1, né Ele merecia um super remake mesmo É Recontar mesmo Como tudo começou Porque, cara Eles fizeram o remaster do Far Cry 3 Cara, a gente devia ter feito o remake do Far Cry 3 Tipo, grandão, sabe É Porque meio que passou batida assim O remaster do Far Cry 3, tá Foi Que é o maior Far Cry da França Para mim é o melhor Para mim é o melhor Cara, galera Vocês estão insano as mensagens Muito obrigado Só lembrando Quando começar o evento A gente vai ter que dar uma reduzida E ler Vou tentar ler todo mundo Antes da gente começar Isso Tá O Filipinho mandou o cincão Você pergunta mais para o Croz e para o Dave Beijo, Micali Como vocês sentem fazendo parte da infância de muita gente Como muitos foram para vocês É, eu me sinto velho É essa a frase Velho Velho Eu me sinto idoso Como é que vocês sentem o cara falando Pô, cresci te assistindo Isso é bizarro Você não se sente a xuxa Quem fica em choque Sempre quando isso acontece é o Thaís Chega um cara Velho Caraca, mano Se for chamada da minha infância Eu sei o que eu tenho Meu irmão, pera lá, né Como assim, cara? Bizarro Mas toma aqui, irmão Cabelinho branco aqui Olha aí Vocês têm cabelo Refutado foi O... Sam... Droca Mandou 5 euros Deve verdade que você dublou o personagem do filme Harry Potter Acompanhando aqui o Hype e o Rock of Legends Eu dublei nos primeiros dois filmes Conta aí, o que você dublou lá? Ah, foi bem pouquinho Foi vozerio? Eu fiz vozerio Mas eu fiz também a voz do Krabb Do Krabb Goyle, sabe? Em alguma... Uma fala aqui e outra ali Foi bem pouquinho também E dublei em uma cena o Simas Lembra o Simas? Aham, sim Sim, Simas O famoso? O famoso Aí, ó Isso aí Rods mandou 10 reais aqui Falou, uma denúncia Mais denúncia Meu Deus, eu chamo a polícia Imagina eu estaria preso daqui Uma denúncia Me fizeram viciar em Elden Ring Passei de 200 horas Fiquei caturado pela história O último jogo que fez comigo Foi Shadow of the Colossus Abraço pra vocês Pra você viciar no Elden Você pega o cara Dá o controle Liga o jogo e deixa Não é legal quando a gente Escuta um relato de alguém Estou viciado em Elden Ring? Não é relaxante Saber disso? Não é relaxante? Tipo, cara Que ótima escolha Esse jogo é maravilhoso Em todos os sentidos Na minha opinião Acho que na maioria De todos nós aqui Só vai Ó, o Guilherme Gold Mandou 2790 Falou aqui Como pode o Cross Ter jogado 178 horas De Elden Ring Feito o vídeo dos boss Mais difíceis E não colocar o Godskin Duo? Ah, não Eu não achei Não achei que Cara, a minha lista Tinha Malenia Tinha o Hadans De ser nerfado Que era o inferno Aí ele foi nem nerfado Aí ficou de boa Tinha o Mog O Lorde de Sangue Que é um inferno Ele te marca Também é difícil isso Mas pra mim Não foi assim Que nem esses outros não Ó, o Felipe Ayashida Mandou o seu conhecimento Falou aqui Eu voto pra alguém Fazer o Amancio PC Gamer Caixista e Sonista Tem que ter Super Sonista Amancio Super Sonista Amancio Super Caixista Amancio Que esses perfis São incríveis Matheus Reino Mandou 10 reais Qual é a sua expectativa Para o não anunciado Destiny 3? Quero saber as suas divagações Eu espero que nunca seja Porque eu nunca mais volto pra esse vício Vai ter expansão chegando aí Eu acho que nunca vai ser Já mandaram os e-mails aí perguntando O Destiny 3 é o Destiny 1 Até hoje Porque o Destiny 2 Também é o Destiny 1 ainda Sim Então Humberto de Ansoora Sabe galera Cada vídeo novo Meu hype para a Hogwarts Legacy Está aumentando Boa E o Flop Spoken Falaremos mais sexta-feira Flop Spoken É, o Bruno Nunes Mandou mais cinco reais Se o Luan Vipro Flow e Mick dele Não tiver configurado Ficar estourado É maluquice Pois é O Alisson Pierre Mandou 5 reais Salve Acompetável cross Desde os primórdios Dos 100 mil no YouTube É muito história Vocês dão um foda Abraço Fênix e Micali também É isso aí Vambora galera Obrigado O Akadem Playbr Mandou 5 reais Reboot do Ubisoft Tem que começar Com uma mudança de nome Bugsoft is coming Pedro Bordin Mandou mais cinco Algumas perguntas Qual é o Galaxy Na velha geração Tem o Playstation 4 Pro Não sei se tem o Que pensar em um update Lembre-se Ser pirata É Não né Qual que foi a pergunta dele Se vai sair para a geração passada O Qual é o Galaxy Não agora no dia 10 Mas no dia 4 de abril Tá Vai ser lançado para Xbox One E Play 4 sim Só que só em abril E no Switch também Galera Que é no dia 25 de julho Agora 10 de fevereiro Só nova geração Play 5 Xbox Series X PC Daniel Ayr Mandou 20 reais Falou Só hypei para o Hogwarts Legacy Por causa de vídeo de vocês Uma pena estadiada para o Play 4 Vai lembrar Que aquele meu nir Vai ser meu abraço É Tem essa Tem algum motivo Para sair depois no Play 4 Para refinar o jogo Cara Eu acho que deve estar ruim E se lançar junto Vai prejudicar Porque todo mundo só vai falar disso Eu acho que foi uma decisão Eu acho que sábia Porque melhor lançar Depois do que lançar cagado Efeito cyberpunk Exatamente E assim cara O negócio do Hogwarts Legacy É assim cara Se você A galera que é fã do Harry Potter Não tem como não gostar desse jogo Ele pode ter seus defeitos Que certamente tem Pode ter seus problemas Mas cara É uma experiência de Harry Potter Que nunca foi feita E cara E é o mundo aberto Que a gente queria ver Baseado nesse universo Inclusive eu estou até Revendo os filmes Para relembrar bastante coisa Legal O Hunter Infernal Eita Mandou Boa tarde Sou fã de vocês Obrigado para alegrar Minhas madrugadas no trabalho Vocês acham que o jogo O Hogwarts Legacy Irá renovar todo o universo Do Harry Potter nos games Joguei todos os Playstation 1 e 2 Eu acho que depende muito De como esse jogo For recebido E o quanto vender Exato Eu acho que esse jogo Tem essa importância também Ele vai ser um novo start Um novo começo Para eles Já pode botar na tela aí Opa Enquanto isso eu vou Vai lá no banheiro Já está um contador De 5 minutos na tela Para o começo do evento E a gente já vai lá O Moisés Henrique Mandou 27,90 Falou Fala David Jones Passamos só para dizer Que acompanha você Desde a época Que fazia Heavy Rain Caraca Heavy Rain É incrível É muito bom né Até hoje é uma história Fantástico Muito marcante O Vitor Mateus Mandou 50 Falou Salve galera Se você conhece o trabalho O Vitor Kratos Eu acho que seria um bom convidado Para o trabalho de vocês São top Cara eu não conheço Eu conheço Ele platina bastante coisa Dos platinadores O Leon Blue Mandou 5 reais Salve rapaziada Será que hoje teremos data Para Lies of P Estou querendo muito jogar esse Vamos ver Thomas Max BR virou membro O Cassius Mota Virou membro sete meses Salve galera Estou aqui assistindo Ouvindo a live Enquanto o trabalho de Uber Não sei se já falaram sobre isso O que acharam Que houve com o The Day Before É um problema lá The Day Before foi adiadíssimo Você viu Ele foi para novembro Falou de problemas financeiros Foi problema financeiro Teve um pequeno Development hell Que é o que a gente chama De uma falta de coordenação Interna ali Problemas financeiros Principalmente Mas ele ia ser lançado agora Comecinho do ano Um jogo que tinha Uma vibe de DayZ Com o The Last of Us Foi só para o finzão do ano O Carlos Alberto Deu cinco membros Para o chat Muito obrigado O John Cove Virou membro aí também O Nabru Mandou mais dez euros A galera da Europa Está em peso hoje Estou gostando muito Mandou dez euros Falou Uma denúncia galera Espera aí Vendo denunciar Esses indivíduos Que me fizeram Viciar o Hades E Vampire Survivors Outra vez Fizeram começar Minha jornada De platinar jogos do Steam Alguma opinião Surve-se para a gastronia O cara jogou um pouco A gastronia Não me pegou não Você gosta Não me pegou muito não Você gosta de um espacial né Cara eu tenho um negócio Mas o astronia Engraçado que eu comprei E o meu amigo Vamos jogar A gente jogou Dois dias Aí ele de Minas Ele viajou para Minas Falei não vou esperar Aí eu peguei Zerei o jogo inteiro Sem ele Ele voltou Vamos jogar aquele jogo Eu falei Então Já foi Já foi Ó O Igor Alistair falou Mais uma denúncia para a lista Davadionas mencionou Túnica Fui conferir Fiquei apaixonado E triste com essa maravilha No jornada TGA Também cara Também Aquele gato lá Maldito Nem ele Nem o Nem apareceu Na TGA Foi o Rogue Legacy 2 Eu quase caí Será que a câmera pegou Eu acho que não Espero que se tiver pego Os memes vão Espero que não Nada pô Bom Muito obrigado galera Quero todo mundo Está aí dois minutinhos Para começar Eu quero falar Temos 10 mil pessoas na live Muito obrigado 10 mil pessoas Caraca Todo mundo deixou o like É não né Não Deixa o seu like na live E se inscreva E vamos ver Deixa eu ver aqui E corre para o nosso Instagram também Deixa eu ver se pintou bolinha aqui Porque a gente estava distribuindo Código de Game Pass Pintou bolinha Pintou bolinha Pera aí O quarto código Ah não Já foi né Então olha só Já todos os códigos foram distribuídos Os dois onde ganharam foi Douglas Olegaro Ferreira E ele mandou Na rua No trampo No banco Ou no bus O fone vai aguentando E eu vou até final E vamos atrás do XP de hoje Nossa Eu achei que era uma música Eu achei que era uma rima Uma rima é Que legal Obrigado por esse comentário Eu achei que era um negócio Obrigado.